Bom, então a gente está no campo aí de mitos e verdades da aromaterapia, por consequência, a gente tem mitos e verdades da forma de uso. Então a gente precisa voltar para os conceitos de base, de fundamento, e por isso que eu compartilho com vocês os óculos da química, que são então o nosso trampolim, tanto com a aromaterapia, quanto com as demais ciências, com os dados técnicos que a gente tem informação, a partir da visão composicional daquele produto de origem natural, como é que eu vou lidar com ele? Você não precisa ser especialista em química para conseguir dominar esta linguagem de maneira a ter autonomia, confiança no uso dos óleos essenciais dentro da sua prática cotidiana na aromaterapia, seja nas práticas integrativas ou seja na sua abordagem profissional pessoal. O nosso trabalho aqui em Quimiquices é desmistificar a linguagem da química para que você, no seu contexto, com os seus modelos mentais, seja capaz de utilizar esta linguagem não só para compreender, mas também para atuar.